Estamos a falar da Taylor Swift e a grande questão é que, em termos de bilheteira, nomeadamente nos Estados Unidos, ela chegou a um número surpreendente em termos de box-office. Esta notícia quase que é, ah, falhou. Já está num campeonato tal em que fazeres 92.8 milhões é mau. The Continental é uma minissérie de três episódios. É uma percoela ao universo John Wick. Eu retiro, para já, muito boa impressão dos dois episódios que eu vi. Estou a falar do 007 Road to a Million, que é um concurso de reality TV inspirado no universo James Bond com a chancela 007, até oficial. Isto é mesmo da produção da família Broccoli.